A CIDADE NO BRASIL Foi bem carinho, 60 reais. Essa é a fila que a gente vai pegar. É um lugar muito estranho. Você tem que deixar o RG, falar nome, assinar igual está no RG, uma coisa muito estranha. A gente se encontra lá em cima. Aguardando o trenzinho para subir no Corcovante. A gente pegar a bar, a gente pegar a bar, a gente pegar a bar, ou a gente pegar um chão. Ah, é brincar. O que é isso? Calma pessoal, calma, calma, calma Calma pessoal, calma, 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 calma Calma pessoal, calma, 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 Música 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 Música